Olá, eu sou Diego Morro, editor da Script, e eu vim falar agora de um lançamento que está nos deixando muito, muito, muito orgulhosos. O Chacal do Mestre Jordi. É um dos momentos mais lindos, mais brilhantes dos quadrinhos nacionais, e a gente está resgatando isso numa publicação de luxo, uma publicação super bonita, e já que é um lançamento histórico, ele tem história para contar, então vamos saber o que é isso. Tudo isso que eu vou contar para você agora é um resumão, porque na nossa própria edição tem isso, a gente tem diversos extras, a gente tem uma entrevista maravilhosa com o Jordi, a gente tem um prefácio do Francisco Ucha, que é o cara que talvez mais entenda do tema, do personagem, então está tudo lá na nossa edição, mas eu vou dar um resumão para você agora, tá? Lá nos anos 80, a editora Vec, ela era uma das gigantescas quadrinhos e ela publicava muito material. Era tudo coordenado pelo querido, e infelizmente falecido, Ota. O Ota coordenava em torno de 30 títulos de licenças, né, que dava mais ou menos umas 1.200 páginas por mês, e tinha nacional 11 títulos, que dava mais ou menos umas 350 páginas de quadrinhos por mês. Era muita coisa. Era a editora Vec que trazia o material da Boneri, eles tinham Tex, eles tinham Ken Parker, eles tinham Zagor, era muita coisa. E eles tinham esse personagem, que lá na Itália se chamava Judas, e aqui então eles resolveram batizar ele de Chacal. O nome do personagem era Alan Scott, e ele era detetive, trabalhava para a famosa agência de detetive, que aparece em diversos, né, Bang Bang e tal, a agência Pinkerton. Ele trabalhava para eles, sim. Alan Scott também é o nome do primeiro Lanterna Verde, o Lanterna Verde da Terra 2, que foi criado pelo Bill Finger, ou seja, o multiverso também envolve a Bonelli aparentemente, né. Só que o que aconteceu? Na edição 16, a Bonelli resolveu parar de publicar ele. A Bonelli, ah, não vale mais a pena, não gostou, se eu estava lendo, não reagiram bem e tal. Ele parou de ser publicado. Só que aqui no Brasil, as revistas da editora Vec do Chacal, que custavam 80 cruzeiros, as revistas faziam muito sucesso. Então o pessoal da editora não teve dúvida. Eles seguraram a marca, né, mesmo nome, mesma revista e tal, só trocaram a biografia do personagem. Agora ele passou a se chamar Tony Carson, e ele virou um caçador de recompensas, um cara com uma ética bem questionável, tem momentos das histórias que não sabem se é ele o vilão, sabe. Eles trocaram a equipe, trocaram a biografia do personagem. Guardadas as proporções, foi mais ou menos o que aconteceu com o Mirror Command. Quando a editora Fawcett para de publicar o Capitão Marvel, que você conhece como Shazam, quando eles param de publicar o Capitão Marvel lá na década de 50, a gente até fez um vídeo contando esse barraco e na história dos quadrinhos, vou deixar o link aqui para você. Quando eles param de publicar, lá no Reino Unido, como ele fazia muito sucesso, a editora que publicava ele lá, simplesmente trocou o nome para Mirror Command, porque a história era igual, e saiu tocando o Mirror Command, que depois você sabe, o Alan Moore, o New Gamer, vira história. Mas guardadas as proporções, foi mais ou menos isso que aconteceu aqui no Brasil com o Chacal. Então o querido Ota, ele monta uma nova equipe criativa para produzir aqui no Brasil, o Chacal. Ele chama o roteirista Antônio Macedo Ribeiro Filho, que tinha muita experiência em escrever já diversas histórias em quadrinhos, inclusive nessa área de Bang Bang, Western, e ele chama então o mestre absoluto, que é uma pessoa incrível, o Jordi. O Jordi tem uma história de vida, eu fiquei muito emocionado lendo a entrevista, eu conversei com ele logo depois que eu terminei de ler a entrevista, até porque eu me identifiquei muito com a entrevista, porque o Jordi também passou pelo mercado publicitário. A história dele assim, nossa, é sensacional, você vai se emocionar com a entrevista também. Essa nova equipe, o Antônio Ribeiro Filho e o Jordi vai tocar então o Chacal da edição 17 até a edição 29, que é quando a VEC e várias outras editoras tem uma crise no mercado, então ela para de publicar quadrinhos. Então é essa fase que a gente está resgatando agora com muito, com muito, com muito orgulho, mas calma que a história não terminou ainda, calma, vamos lá que tem mais um pouquinho de história aí. Como essa fase, esse momento é uma das coisas mais lindas, mais brilhantes dos quadrinhos nacionais, ela acabou sendo resgatada assim. Em 1993, a editora BLC publica então algumas, chega a publicar algumas edições mensais, também no formato padrão lá, o mesmo formato que a VEC fazia, né, um formatinho pequenininho assim. Esses aqui custavam 150, não, 150 e depois já pulou para 180. 180 cruzeiros, então eles publicam essas edições, alguns números dessa fase maravilhosa também do Chacal, feita pelo Jordi e feita pelo roteirista, pelo Antônio Ribeiro. Só que, décadas depois, então, o Francisco Ucho, que a gente botou que está no prefácio e tal, ele publica então uma homenagem, lembra que eu falei que nem todas foram desenhadas pelo Jordi, que teve um gapzinho ali? Pois então, o Antonino Homobono, que era o grande capista do período, também fazia histórias internas, mas era o grande capista, ele também fez o Chacal. Então essa edição aqui sai, de 2020 para 2021, sai essa edição especial em homenagem, então, ao Antonino, mas essa não faz parte da nossa coleção. O que que tem, então, nessa nossa primeira, né, primeira edição, né, especial do Chacal? Vou explicar para você agora. Essa nossa edição, ela traz uma historieta, que a gente está chamando de historieta, porque lá naquela edição 17, que foi a primeira, eles botaram 13 historinhas curtas. Então a gente tem a primeira historieta, mais a primeira graphic novel, que é, então, né, o Caçada Humana, a gente tem essa completinha, a primeira graphic novel do Chacal. Então essa é a ideia. São histórias completamente independentes, então tanto faz se a gente, né, for publicar um segundo volume, um terceiro volume, então não precisa comprar um, dois, ou três, são histórias fechadas. Cada edição é uma aventura fechada, né, cada edição dessas únicas. Então a gente vai publicar agora uma primeira historieta dele, né, primeiro surgimento, que explica a história dele, da história do Chacal, e depois, então, junto ali na nossa obra, tem, então, a primeira graphic novel, que foi a Caçada Humana. Essa vai ser a cara, né, dessa nossa primeira edição de luxo, maravilhosa, e olha só como é que a gente fez isso, como é que funciona para tu poder resgatar algo assim. O Jordi nos mandou os originais. Sim, nós temos os originais. Isso aqui é, gente, um tesouro absurdo, absurdo, absurdo. Só que, claro, como alguns foram perdidos, né, porque o Jordi tinha que mandar os originais para a editora, então alguns foram perdidos, algumas das histórias a gente vai ter, então, que recorrer aos que foram publicados. Então, a gente está fazendo um trabalho aqui de arqueologia, um trabalho de Indiana Jones, a gente está, sabe, indo atrás da história do quadrinho nacional e fazendo essa busca maravilhosa. A gente pega o material, né, pode ser o original do Jordi, mostrar um, a gente já fez aí o off, mas deixa eu mostrar mais alguns aqui, a gente pega o material do Jordi, ou a gente pega algum que a gente tem que comprar. Sim, por que a gente tem que comprar? Porque se a gente vai escanear, eu vou explicar agora como é que vai funcionar o processo, né, acaba sendo destruído, infelizmente não tem como. Então, a gente não vai pedir emprestado para um colecionador, a gente tem que comprar. Então, a gente tem que ir atrás, o número tal, cadê o número tal? Tinha que procurar, comprar, falar, quem é que coleciona, quem é que coleciona e está afim de vender, onde é que tem algum sebo, tá? A gente foi atrás e conseguiu todos os números. Como é que funciona? A gente pega, a gente escaneia em alta resolução, né, tanto os originais ou esses, né, já publicados. Aí o nosso diretor de arte, o Eric, ele dá um tratamento especial para corrigir a questão do preto, tudo, para que vai, né, a gente faz um teste, a gente imprime para ver se a impressão está legal, se não ficou lavado. Até é isso que faz a gente definir. A gente vai usar, no caso agora do Jordi, que a gente está com os originais, a maioria foi os originais. Mas, quando a gente estava trabalhando lá com colinho, com coisa, tem material que teve que pegar de, sabe, de revista publicada. E aí, tem vezes, pô, será que essa edição não ficou legal? Vamos escanear da outra, porque essa aqui não ficou tão bom o preto, não teve como corrigir. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, gráfico. O Eric vai lá, ele faz toda essa correção, aí a gente pega e vai montar a edição e eu e o Eric, né. Onde é que vai o prefácio? Onde é que vai as entrevistas? Ah, sumário e tal. Aí ele monta tudo, ele me manda o arquivo digital e aí eu começo a revisão. É óbvio que a gente não mexe no texto, a gente não mexe nas histórias, porque a gente até coloca um aviso, todas as nossas obras históricas, a gente coloca esse aviso, que a gente aprendeu lá com a Fantagraphics, né, eles colocam esse aviso também, que é assim, olha, essas obras, elas refletem uma época, né, então ela pode ter cenas, diálogos aqui que podem ofender, né, ofender determinadas pessoas e tal, mas é o retrato de uma época que ainda bem já passou, ou tá passando. Então a gente coloca esse aviso no começo, então a gente não mexe nos diálogos, a gente não mexe, assim, é óbvio, não teria o menor sentido tu trocar os diálogos, por mais ofensivo que seja. E no caso desse personagem é extremamente ofensivo em vários momentos, porque ele é um canalha, então tu tá vendo a história de um canalha, então ele tá ofendendo todo mundo que tu possa imaginar. O que a gente faz, eu e ele, o máximo que a gente faz? É que na época lá, né, nos 80, o pessoal fazia umas quebras meio malucas, o pessoal fazia, sabe, deixava uns espaços meio estranhos nos balões e tal, então quando a coisa é muito gritante, a gente só corrige isso esteticamente, né, pra não ficar, ah, feio, aquele balão que ela quebra estranha, uma viúva lá embaixo, viúva é quando a gente chama, né, uma palavra que fica sobrando ali no balão, ou uma sílaba que fica sobrando ali no balão, então eu e ele que a gente cuida pra corrigir isso, tá, mas a gente não mexe no texto, o texto nem as cenas e tal, fica tudo como tem que ser, a gente só corrige, então, se for alguma, né, errinho de quebra tal, etc, é isso que a gente cuida pra mexer. Aí, tudo montado, vai pra mais, né, duas, três, quatro revisões pra ver se não tem nenhum errinho, se eles não publicaram, né, com algum errinho de português, alguma palavra, né, letra faltando, vírgula sobrando e tal, e aí tudo revisado, a gente manda pra gráfica, então, pra gráfica fazer o boneco, nos mandar o boneco pra gente poder analisar o boneco de novo, então, esse é um material que a gente tá muito emocionado, muito emocionado de poder fazer, o Jordi é um querido, é um querido, eu vou deixar aqui, né, o Instagram do Jordi, sigam o mestre Jordi, ele dá aula de desenho, gente, assim, ó, a parte de quadrinhos é só um detalhe na vida desse mestre maravilhoso, assim, a entrevista dele é muito emocionante, muito emocionante, eu fico meio embaratinado aqui, porque a gente tá muito feliz mesmo, tá muito emocionado com esse material, eu tenho certeza que você vai gostar também, ele, né, um trocadilho imperdoável aqui, ele dispara gatilhos emocionais que eu nem lembrava que eu tinha, sabe, gatilhos com meu pai, que era fã de Bang Bang, era fã de quadrinhos de Bang Bang, pra quem gosta de filmes, né, de Bang Bang, de Western e tal, né, pra quem viveu os anos 80, os quadrinhos brasileiros dos anos 80, essa obra tem uma série de gatilhos, de novo, né, num trocadilho imperdoável, ela tem uma série de gatilhos emocionais que nos deixa muito, muito, muito feliz, muito orgulhosos de poder trazer, tá, ela tá com a campanha do Catarse e depois, claro, como sempre, né, a gente lança simultâneo Catarse, Catarse e Amazon, você escolhe onde você prefere, né, mas o chacal está entre nós, então, confere lá o chacal, que você com certeza também vai se emocionar, também vai ficar muito feliz. Tchau e até a próxima.